Inscreva-se no canal, deixa o like, siga no Instagram o Alesson Picao. Primeira notícia, volante legero foi peça fundamental para a vitória do São Paulo nesta quarta-feira, por 1 a 0, sobre o Atlético-PR, que deixou o Tricolor a dois pontos do líder Santos. Voltando de lesão, o jogador foi deslocado para a ponta esquerda para ajudar Reinaldo com as investidas do Furacão. O jogador equilibrou o jogo e, daquele setor, ainda assistiu Vitor Bueno, autor do único gol paulista na Arena da Baixada. Lisiero, que não jogava desde maio, entrou no último domingo, contra o Ceará. Apesar do retorno em grande estilo ao time titular nesta quarta-feira, no jogo atrasado da 13ª rodada do Brasileirão, Lisiero reforçou que ainda segue em busca da melhor forma física. Venho de uma lesão, fiquei quase três meses parado. Então, tenho que focar no dia a dia, correr atrás do tempo que eu perdi. Vou me fortalecer para voltar a jogar o futebol que sempre joguei, disse o jogador, que valorizou a vitória na Arena. A gente sabe como é difícil jogar aqui, na Arena do Atlético. Muitos times vão ter dificuldade. Tiveram muito volume do jogo, mas no contra-ataque, consegui achar o Vitor e fizemos gol. Segunda notícia. Principal jogador do São Paulo, Daniel Alves foi só elogios ao elenco após mais uma vitória de sua equipe, desta vez sobre o Atlético-PR, na Arena da Baixada, por 1 a 0. Passada a partida, o lateral direito que no tricolor é meia falou com a imprensa e não escondeu a satisfação por conta do desempenho do time nos últimos jogos. Acredito que estou acostumado a vivenciar jogos difíceis e de alta intensidade, seja no Brasil ou fora. Então, está sendo uma experiência bem agradável. A rapaziada está entendendo o que é que tem que fazer para conseguir resultados, ir a campo difíceis como esse e sair com resultado positivo. Temos que criar essa solidez para poder aspirar objetivos, disse Daniel Alves.